Na matina, e só na tchacho, o vela tchau, vela tchau, vela tchau, 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 na matina, e só na tchacho, e outro atro invasor, o partediano, morta me via, o vela tchau, vela tchau, vela tchau, 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 O partediano, morta me via, me dinano, que belfio, esqueci, sei cantar mais não, mas eu resolvi cantar um trecho dessa música, que fala sobre a resistência italiana, né, na época da segunda guerra mundial, foi um hino cantado, né, legal, Mas eu quis trazer esse momento de interação, que eu vou contar hoje pra vocês aqui, algo que é relacionado totalmente à resistência, né, à luta, a desbravamento, porque nós vivemos em uma época que todos nós enfrentamos dificuldade, principalmente com essa questão da pandemia, com o coronavírus e por aí vai, A gente sabe que tem muita gente que sofreu, que tá sofrendo, mas eu queria deixar uma palavra positiva, pra você que tá num momento de sufoco, você que muitas vezes não tá passando por uma boa situação financeira, muitas vezes pode tá até faltando o alimento pra você, na sua casa, Mas eu vou contar um pouco da minha trajetória pra você que tá aí do outro lado, tá bom? Vamos lá, se prepare. Olha só, primeiramente eu queria dizer pra vocês que não era para eu estar aqui hoje, vocês vão entender daqui a pouco essa questão, não era pra eu estar aqui, com certeza. Não era pra eu poder estar dando, deixando nenhuma mensagem pra nenhuma pessoa, porque se eu tivesse realmente conseguido executar o projeto que eu queria executar, eu não estaria aqui, eu já estaria além, né? Muitas vezes nós, como seres humanos, enfrentamos inúmeras dificuldades e nem sempre a gente tem estrutura pra poder suportar a dificuldade e o sofrimento. Eu mesmo, chegou um momento da minha vida que eu não tive estrutura pra poder suportar a minha dificuldade. Eu passei por um momento de dificuldade na cidade de Paulo Afonso e eu tava sentado numa mesa, na prainha, na beira do rio, e tinham três pessoas conversando junto comigo. Eu ouvi uma palavra naquela mesa que eu estava conversando, que foi como se fosse uma faca atravessando o meu peito. E eu fiquei muito triste, já batido com aquela palavra que eu ouvi, junto com o momento de dificuldade que eu estava vivenciando. Eu levantei daquela mesa, sem falar nada pras pessoas que estavam perto ali, que talvez nem tenham sentido o impacto que aquela frase causou dentro de mim. Eu levantei daquela mesa, cheguei de frente da prainha, fiquei olhando pra aquele mundaréu de água do rio São Francisco, quem conhece, quem já viu em Paulo Afonso, é muita água que tem ali. E eu olhei assim pra lá e disse, cara, sabe de uma, tá valendo a pena ficar aqui não, tá valendo a pena ficar nesse mundo aqui não. No mundo a gente só sofre, muita vez a gente nem é valorizado, muita vez a gente tá aqui, mas é como se não estivesse. Então sabe de uma, eu vou partir, eu vou embora, eu vou sair dessa vida. E eu olhei pra aquele rio São Francisco gigante, vou nadar nesse rio, vou entrar aí dentro dele, vou nadar com todas as minhas forças, como se fosse um atleta que tá correndo a sua última corrida. Eu vou bater braço, até eu não aguentar mais. Quando eu não aguentar mais bater o braço, eu não vou ter como conseguir mais voltar pro fundo, vou estar exausto, sem fôlego, e eu vou afundar e vou morrer. Pois é. Eu entrei dentro do rio São Francisco, a água tava beirando mais ou menos no meu pescoço, eu olhei pra frente, sem falar nada, entrei dentro de roupa, de tudo, do jeito que eu estava, entrei dentro do rio. Eu olhei pra frente e dei um mergulho. Mergulhei e fui em busca do fim, na direção do fundo. E eu comecei a bater os meus braços com todas as minhas forças, do mesmo jeito que eu tinha projetado, como se fosse um atleta correndo uma corrida desesperada que nunca teve nenhum preparamento. Imagina como os bofes não davam pra sair pra fora. E eu nadando, sempre na direção do fundo. De repente, me veio aquela vontade de fechar os olhos, de não olhar pra aquela, na verdade, covardia que eu tava cometendo com a minha própria vida. Porque, na verdade, em vez de eu enfrentar as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, eu tava simplesmente deixando tudo pra trás e indo embora. E eu não aguentei olhar pra aquela escolha que eu tinha tomado, que pra mim, naquele momento, era a melhor escolha. Porque eu queria acabar com aquela dor, aquele sofrimento, né? Na verdade, eu não queria morrer. Eu queria simplesmente acabar com a dor, acabar com o sofrimento. E, às vezes, a gente encontra a morte como alternativa. E eu continuei nadando com todas as minhas forças e fechei os olhos. Na hora que eu fechei os olhos, aconteceu uma coisa muito linda. Porque, enquanto eu tava com os olhos abertos, a minha vida estava sobre a minha direção. Eu tinha a escolha de ir até o fundo e morrer. Mas, na hora que eu fechei os olhos, naquele momento, e comecei a nadar com todas as minhas forças, nadei exaustivamente, até não ter força de dar mais nenhum passo. Eu tirei a minha vida da minha direção. E aí, agora, um ser supremo, chamado Deus, tomou de conta da situação naquele momento. E eu nadei, 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 nadei. Eu conto isso, muita gente não sabe dessa história. Meus pais não sabem, minha família não sabe. Todo mundo ia me perder sem nem saber por quê. Às vezes, a gente passa por dificuldades tão grandes, tão imensas, que a gente não tem coragem de chegar pra ninguém falar, tomando esse sal maluco que nem eu tomei. Mas eu nadei, 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 nadei. Quando eu cansei, não tive mais nenhuma energia de bater mais o braço, eu parei de nadar. E naquele momento seria... Aquele seria meu último momento. Eu iria morrer naquela hora. Na hora que eu parei de nadar e abri os olhos, eu tava no rasinho. Não dá pra se folgar no raso. Nessa trajetória que eu fiz para o fundo, quando eu fechei os olhos, automaticamente, Deus, Ele fez com que eu mudasse a minha direção. Em vez de eu nadar mais pro fundo, eu comecei a nadar mais pro raso, sem perceber. E quando eu acordei, eu estava no leito do rio. Uma nova oportunidade me foi me dada, naquele momento. Eu tinha passado uma dor muito grande, e que eu queria sumir da terra, sumir do mundo. E realmente eu ia sumir. Mas depois que eu cheguei no raso, eu comecei a dar risada. Vocês veem eu rindo muito aqui, vocês que me acompanham veem eu rindo bastante. Porque eu rio das coisas, do máximo de coisa possível. Porque muitas vezes a gente... E comecei a rir da besteira e falei, meu pai do céu, meu Deus, eu ia tirar a minha vida por causa de uma besteira, uma palavra, um sofrimento, uma coisa que a gente supera. Que a gente consegue lutar e vencer. E agradecer demais a Deus. E Ele ter me dado essa nova oportunidade de estar conseguindo. De estar com a vida ainda, né? Daquele dia pra cá, eu resolvi que eu não ia ser mais a mesma pessoa. Que palavras não me abalaria. Que momentos de dificuldade não me derrubaria. De lá pra cá eu passei. Bastante dificuldade, bastante sofrimento. Mas eu todas as dificuldades eu enfrentei de cabeça seguida, em pé. E a dificuldade hoje, ela foi servindo pra mim como se fosse uma escada. Cada vez que eu passo um momento de dificuldade, eu entendo que eu estou passando por um momento de que eu preciso ficar mais forte. E quando eu vencer aquela batalha ali, eu vou sair mais forte para uma outra. Mas por que eu estou contando isso pra vocês? Depois que eu comecei a tomar alguns destinos na minha trajetória, eu decidi que eu iria criar uma maneira de eu poder impactar a vida de outras pessoas também. E hoje a gente consegue impactar a vida de inúmeras pessoas através do nosso conhecimento. Que não era pra eu estar aqui, tá? Não era. Eu não estaria aqui. Mas Deus me deu essa oportunidade de estar conversando com você hoje. E eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se é falta de emprego, se é falta de trabalho, se é falta de alimento, se é falta de pessoas que lhe amam, se é falta de oportunidade. Mas eu quero dizer pra você que a vida, ela é mais importante do que qualquer dificuldade. E muitas das vezes pode ter pessoas até que estão assistindo a gente que tem a vontade, de alguma maneira, de poder não existir mais. Mas não desista. Porque quanto mais você enfrenta dificuldade, você vence, você fica mais forte. Hoje a gente está aí impactando a vida de inúmeras pessoas, de milhares de pessoas com informações. A gente pode levar a transformação. E essa transformação não aconteceria se a gente não tivesse uma nova oportunidade. Então faça dos seus momentos de dificuldade, faça do seu sofrimento uma escada pra você se tornar mais forte. Você vencer e você subir e você se tornar mais forte. É por isso que hoje eu canto, eu brinco, eu sorrio, eu faço o mesmo de coisa. Que o povo pega e tem gente que diz assim, Renata, é bem doido. É mesmo, tá? Tanto faz o que as pessoas vão pensar de mim ou de você, não importa. O que importa é o ser, o ser que você é. Aquilo que você faz, a sua história, o seu legado. O quanto que você consegue transformar a vida das pessoas e ajudar outros seres humanos também. Tá bom? Queria deixar essa mensagem pra você. É um pouco de mim, sabe? É um pouco da pessoa que você acompanha. É um pouco da pessoa que você tem compartilhado os conteúdos. Que a vida, em algum momento, não foi fácil pra mim. Mas, Deus me deu novas oportunidades. E hoje eu tenho a oportunidade de estar transmitindo essa mensagem abençoada pra você também, tá bom? Uma boa noite pra você, um forte abraço. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.